Agora vamos falar de economia. Quais são os impactos da variação do valor do dólar no Brasil? No país, há quem compra quanto quem vende produtos com preços que tem como referência a moeda norte-americana. As padarias sofreram aumento de custos de produção com a pandemia. A embalagem de um ano para cá, ela subiu 100%. Depois que começou a pandemia, subiu 100%. Tudo que você compra de embalagem é um preço absurdo. Mas antes da Covid, o dólar já vinha encarecendo a principal matéria-prima da panificação, a farinha de trigo. A maior parte consumida no Brasil é importada da Argentina e o preço da saca de 25 ou 50 quilos tem como referência a moeda norte-americana. A gente comprava um saco de farinha há um ano e pouco atrás a R$ 64,50. Hoje é R$ 168. O dólar alto também aumenta os custos de produção dos agricultores brasileiros, porque fertilizantes, agrotóxicos e defensivos agrícolas são comprados com a moeda norte-americana, o que pode causar prejuízos quando a safra agrícola é vendida antecipadamente. Às vezes, a venda antecipada de grãos é negociada com o dólar em um preço abaixo do valor da moeda norte-americana, cobrada dos custos de produção. Na safra 2018-2019, um dólar valia R$ 3,49. Na atual safra, 2021-2022, R$ 5,44. A valorização da moeda norte-americana frente ao real aumentou o custo médio dos agricultores brasileiros em mais de 37%, porque só o preço dos fertilizantes subiu 50%. No caso do milho, o custo médio subiu 40% e o dos fertilizantes 65%. Ou seja, uma negociação de alto risco para um setor econômico primário que busca atender três objetivos principais. O lucro dos agricultores, a segurança alimentar do mercado consumidor e a estabilidade da economia brasileira ao trazer mais dólares para o país. A produção agropecuária no mundo inteiro, o papel dela primário é de segurança alimentar. No Brasil, em virtude de a gente ter uma indústria que foi perdendo força já há décadas, a agropecuária acabou, a gente chama de agronegócio, acabou tomando um papel que não é dele, que é de puxar o PIB, a arrecadação, mas esse não é o papel primário. A agropecuária é de dar segurança alimentar. Desde 1996, está em vigor no Brasil a Lei Federal Candir. Ela não cobra ICMS de produtos brasileiros exportados para que a comercialização destas mercadorias no exterior traga mais dólares para o país. A vantagem da exportação, e aí voltando à questão da Lei Candir, que ela cumpre sim um papel de fazer com que aumente as reservas cambiais, aumente a credibilidade do país, inclusive, para fazer as importações de máquinas, equipamentos e outros serviços, independente da situação. Para o agro, setor que mais tem contribuído para o saldo positivo da balança comercial brasileira, o ideal seria que outros segmentos econômicos do país, como a indústria, se desenvolvessem mais, para também exportar produtos manufaturados com agregação de valor e geração de emprego e renda aqui. Se um investidor vem aqui e coloca, por exemplo, uma esmagadora, esperando que ele vai começar a operar normalmente, a partir de um determinado mês, mas aí ele tem que comprar dois, três geradores de energia, porque não suporta o pico de demanda, isso faz com que o retorno do investimento dele fique muito alongado, dê uma instabilidade para ele. Então, esses são apenas alguns fatores. Para você falar em industrialização, você precisa identificar todos os gargalos dessa industrialização, e principalmente a logística. Para os economistas, são necessárias políticas governamentais em relação ao dólar. De acordo com a flutuação, o governo também trabalha com bandas. Então, nessas bandas, ou seja, o mínimo e o máximo, para que não venha também prejudicar de forma muito grande a economia interna. O que ele faz? Ele intervém nos pregões da bolsa, vendendo ou comprando o dólar. E aí ele faz o que? A lei da oferta e demanda, ele atua nessa área, e quando o governo coloca as suas reservas e vende, a tendência é que os preços caiam. E aí nós vamos ver o que? No final dos pregões, o preço do dólar fechou mais embaixo, que vai favorecer, inclusive, importação de determinados produtos. Enquanto tudo isto não ocorre, setores como a panificação fazem o que podem, para não repassar toda a alta do dólar para o consumidor final, e nem ficar com o negócio no prejuízo. A gente diminuiu muito o lucro, algumas coisas, corta na própria carne para você poder manter. E difícil. Difícil você fechar uma conta no final do mês, por causa da situação, de quanto que subiu tudo.